O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato Na minha casa tem gato preto, em minha fonte a sombra a gente corre com medo O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato A minha sogra foi na cozinha, veio o gato preto, caiu no sujo, correu de medo O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato Na minha casa tem gato preto, em minha fonte a sombra a gente corre com medo O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato A minha sogra foi na cozinha, viu o gato preto, caiu no sujo, correu de medo O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato Na minha casa tem gato preto, em minha fonte a sombra a gente corre com medo O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato A minha sogra foi na cozinha, viu o gato preto, correu de sujo, correu de medo O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou, miou e caiu no mato O gato sobeu o telhado, miou e caiu no mato Essa música é minha, viu E do Vicente Teles e do Doquinha lá do Rio de Janeiro Você não tinha um gato mais arrumadinho do que esse não? Meu filho, esse veio na medida certa Na hora certa, o gatinho aí preto É, na radialista E quem quiser, no Youtube tem Luzirene do Cavaquim, minha filha Andréia E a minha filha Andréine Show completo, show dançante, animado Luzirene do Cavaquim Toca mais uma, Luzirene Vamos embora Me disseram que ela foi vista com outro No fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a cama da noite Cheirando alto e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade esclareça, por favor Aí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a amar Fuscão preto Com seu louco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desbordar Me disseram que ela foi vista com outro Muitos com o fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a cama da noite Cheirando alto e fumando sem parar Meu Deus do céu Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade esclareça, por favor Aí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu a amar Fuscão preto Com seu louco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desbordar Fuscão preto Fuscão preto Com seu louco maldito Fuscão preto